Buenos dias, como estão? Como passaram a noite? Está vendo pastor? Mais uma vez estou confirmando, esse povo fala espanhol e estou achando que um desses dias vou pregar espanhol, viu? Vamos nos cumprimentar em espanhol com feliz sábado para você aprender, tá bom? Também um pouquinho Então eu vou dizer para você em espanhol, feliz sábado e você vai responder, tá bom? Feliz sábado Muito bom, parabéns, vocês já estão prontos para morar num país estrangeiro Amados, é muito bom estar mais uma vez aqui, ontem à noite começamos nossa semana de oração O primeiro E não tenho dúvidas de que Deus vai ir fazendo coisas extraordinárias durante essa semana E ontem nós sentimos de fato a presença de Deus aqui conosco Falando diretamente o nosso coração e tomando decisões muito importantes a seu lado Esta semana Como leva por tema o primeiro Nós cantamos Esse hino bonito Vocês gostaram de nosso hino oficial durante essa semana? Se ele não for o primeiro, né? Que fantástico Só um spoiler para vocês Um adiantamento, algo diferente Que você talvez não saiba Mas este vai fazer parte, esse hino vai fazer parte dos vários hinos atualizados ou novos no novo Inário Adventista Você gostou desse hino? Então você vai cantar ainda mais porque vai estar também aí nesse nosso Inário Bonito hino, muito, muito especial E esta semana Nós vamos ter na sexta-feira Nós vamos ter nossa Santa Ceia Então prepare-se para esse momento A partir das seis e trinta da tarde já vai ser o lavamento dos pés aqui E a partir das oito nós teremos nossa cerimônia Já é praticamente nosso encerramento quase da nossa semana Então toma tempo para isso Toma tempo para pensar nisso Para refletir nisso E que sexta-feira quando você venha Já venha com esse espírito Já pensando nisso E assim participarmos juntos da ceia Da ceia do Senhor Ok? Hoje estou com meu uniforme em J.A. Porque hoje é o dia mundial do jovem adventista E quando fala mundial De fato é mundial Em todo o mundo inteiro Hoje celebramos Celebramos os jovens adventistas Mas quem ganha presente é a comunidade Quem está do lado E hoje a partir já de meia-noite nossa Mas já era amanhã Em outros lugares Começou também uma transmissão Contando as bênçãos Do que está acontecendo ao redor do mundo com a juventude E hoje à noite nós vamos também ter essa transmissão Que é feita desde Aqui vai ser o epicentro da América do Sul Para o mundo O NASP 2 Nós vamos fazer uma transmissão especial Às 20 horas E quem gostaria de participar está convidado Em um minuto eu quero passar esse vídeo para você Refletir um pouco nesse movimento da juventude Ao redor da América do Sul e do mundo Solta o vídeo por favor sobre o dia mundial Bom Eu acredito bastante em um evangelho que é focado em ação Acho que fica na igreja esquentrando o banco Ele não é o evangelho que Cristo Jesus nos deixou de exemplo Então ele nos deixou o exemplo de que a gente precisa levantar do banco Sair e atuar nas ruas Atendendo principalmente as pessoas necessitadas Quando a gente ajuda qualquer tipo de pessoa Nesse caso específico aos doentes Parece que a gente está fazendo um bem especificamente para aquela pessoa Mas o bem que a gente faz é muito mais para nós A gente se sente bem, a gente se sente preenchido A gente se sente útil Então deixar o testemunho é uma forma de pregação E pregar o evangelho que a gente precisa fazer para que Jesus volte logo Adotar um doente é trazê-lo para a minha vida É atender as suas necessidades básicas E apresentar a mão auxiliadora Que por amor um dia foi pregado na cruz O Senhor designou nós jovens para sermos essa mão auxiliadora Muito bom Pode deixar a imagem aí sobre o adote Essa é a mensagem Adotar um prisioneiro Adotar uma criança em uma creche Adotar um velhinho Em um lar de idosos E adotar de diversas maneiras Mas trazer uma pessoa para a sua vida E não simplesmente de maneira pontual Durante esse dia que celebramos o Dia Mundial do Jovem Adventista Se não ao longo do ano E hoje à tarde nós vamos sair como comunidade aqui Universitária também para fazer algumas ações Aí no bairro universitário Depois eu vou para Campinas também A acompanhar também uma juventude que está por lá Para celebrar fazendo o bem E eu quero deixar aqui antes de abrir a Bíblia Um recado para você que é mais adulto Experiente Já tem uma jornada na tua vida Tem muito jovem Especialmente aqui nessa universidade Desejoso de que Uma pessoa mais experiente Possa adotá-la Mas como assim passou Se alguém que possa lhe ajudar na caminhada E não somente na caminhada cristã Isso tem a ver com todas as áreas e as facetas da vida O jovem precisa de referenciais Humanos Aonde possa ele também Se espelhar Aonde ele possa ser um referente Aonde ele possa sentir que está acompanhando a sua caminhada Então eu quero desafiar você Mais adultos Para que você Pensa para o Senhor Eu gostei tanto da oração Que foi feita aqui Por nossa juventude E também orou para que a comunidade Possamos ser Adotar esses jovens Trazê-los para a nossa vida Vários de vocês podem dizer assim Mas eu já sou professor Já ensino na sala de aulas Mas vai além do ensino Vai trazer essa pessoa para a tua vida Eu quero deixar esse recado para você Esse pedido especial Adote um universitário Adote um jovem Na tua vida Você vai fazer a diferença total Eu sei que muitos fazem isso Já Naturalmente na sua caminhada Aqui dentro da instituição Ou dentro da comunidade Mas Deixe isso no teu coração E esse recado Bem especial Ok Abra sua Bíblia agora então No livro de Mateus Mateus capítulo 6 E eu queria Dar continuidade O que a gente conversou ontem à noite E durante essa semana Temos esse tema O primeiro E você poderá dizer assim Por que o primeiro a priorizar Não fica meio redundante Como o primeiro a priorizar E nós vamos descobrir Isso durante Esses momentos que Temos agora Mateus capítulo 6 Ontem quando saímos daqui Nós tivemos Um momento bem especial Embaixo das árvores E o tema abordado Pelos jovens Foi inquietude Ansiedade E eu quero Conversar com vocês Acerca disso Quero falar um pouco Acerca dessa Ansiedade Que esse mundo Sem freios Desesperado Anda Nós vivemos Uma semana Carregada Pesada Esta semana E você acompanhou Pelas notícias Nosso coração Estão tristes Por esta E várias notícias Que se sucederam Essa semana Pelo falecimento Desses jovens Por Samuel De maneira particular Esse jovem Desbrador Ativo na igreja Mas que deixou Um testemunho Tremendo Para um país inteiro Para estas pessoas Que sofreram Nova Zelanda E é Uma das causas Talvez a primordial Claro que falta de amor Falta de Cristo Na vida das pessoas Etc Mas tem a ver Muito com a ansiedade E a ansiedade É aquele desejo Incontrolável Que uma pessoa Tem por alguma coisa A ansiedade Quando focaliza Um determinado objeto E não encontra O que busca Encontra a frustração E essa frustração Nos leva A um complexo De inferioridade E esse complexo De inferioridade Nos leva A uma baixa autoestima E essa baixa autoestima Nos leva A depressão E muitas vezes A depressão Nos leva A morte Simplesmente Porque eu não encontrei Resposta Para aquilo Que eu queria E minha ansiedade Tomou conta De meu ser De tal maneira Que controlou Minha vida E meu desespero Foi tão grande Que me levou Provavelmente A uma solidão Nós estamos No século XXI O século Das Doenças Psicosomáticas E várias Doenças Com uma sintomatologia Muito extensa Mas sabem que Quando abro a Bíblia Aqui em Mateus Capítulo 6 Você conhece Perfeitamente O que eu vou ler Agora Eu vejo Que de maneira Revolucionária Cristo aqui Traz uma frase Mas mais que uma frase É uma declaração De vida Que nós conhecemos Bem Mas pouco Praticamos É fantástico Olhar Mas pouco Compreendemos Eu falo Por mim mesmo Mas aqui Cristo nos convida Diariamente A olhar para Ele E deixar ser Conduzidos Por Ele Porque é interessante Que toda ansiedade Está geralmente Focalizada Em três coisas Em comer Em beber E em se vestir E Jesus A ver com talvez Talvez beber Talvez comer Talvez se vestir Com coisas materiais E aqui Cristo Traz de maneira Revolucionária Uma proposta Que Trascende os tempos E já olhando E já olhando no futuro Cristo já previa A situação Que nós viveríamos Hoje De ansiedade De angústia De solidão E de nosso foco Em priorizar Muitas vezes As coisas Por cima De uma pessoa De alguém Mas o problema Mas o problema Não são as coisas A questão Não são as coisas Em si É a maneira Que a gente Escolhe Em buscar Estas coisas E por essa razão Cristo traz Esta proposta Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Pérola Bonito Você conhece De cor 6 33 Diz Buscai Pois Em que lugar Em que lugar Primeiro Primeiro Não tem opção Não tem outra opção É este Ponto final Diz Buscai Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas Não é algumas É todas Deus É absolutista Com relação A esta determinação Que ele dá E é Cristo Que faz isto Diz assim Buscai em primeiro lugar O reino Sua justiça Ou seja As coisas Que vêm Por parte dele E todas as coisas Pelo qual você Está preocupado Serão Acrescentadas Vejam aqui Essa proposta Diz aqui Buscar em primeiro lugar O reino de Deus Que significa isso Que não existe reino Sem um trono E se esse trono Tem A quem Ocupando esse lugar Por isso que eu gosto Dessa música Não existe lugar Para dois Ou é um Ou é outro Ou sou eu Ou ele Quando eu falo De prioridades Na vida Às vezes eu fico Meio confuso Porque falo Ah Eu tenho várias Prioridades Mas com relação A Cristo Não existe prioridades Existe só uma É ele E ponto final E ele me está Dizendo assim Ei Busca primeiro O reino As coisas Do reino Busca O originador Do reino E todas as outras Coisas Pelas quais você Está correndo Na sua vida Vão ser acrescentadas Esta É uma definição De cristão Esta é uma definição De cristianismo Cristão É aquele Que prioriza A Cristo Ponto final Cristianismo É aquele Que entende Que na sua vida Cristo É o primeiro E É o Princípio De Arquimedes Ou Arquimedes Uau Em uma Sociedade Científica Investigativa Como esta Então estou No lugar certo Arquimedes Que ele diz Que não existe Lugar Para dois Espaço E tempo Se não só Para um E então Dentro deste Princípio É o mesmo Dentro do meu coração E o reino Que ele está falando Ou seja A necessidade Que somente um Ocupe o espaço Dentro do nosso coração E agora ele vai Explicar Veja a lógica Que Jesus Vai utilizar Diante da sua Argumentação No capítulo 6 Versículo 32 Agora ele diz Assim Porque os gentios É que procuram Todas Estas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe que Necessitais De todas elas Sabe então Quem é que Corre atrás Das coisas Sabe quem Aquele anda Ansioso Pelas coisas Do dia a dia Aquele que Não acredita em Cristo Então como é possível Que eu Reconhecendo Ou conhecendo Ou pelo menos Dizendo Que eu sou um cristão Eu esteja ansioso Parece que a matemática Aqui não fecha Mas eu sei Você pode dizer assim Pastor É muito legal É bastante idealista O que você está falando Mas no dia a dia Eu fico ansioso Eu fico preocupado Estou falando para você Para mim Que eu Eu passo por isso E aqui Cristo Diz assim Ei Quem anda Correndo atrás Das coisas Não é um Seguidor de Jesus Não é necessariamente Um cristão Buscar em primeiro Lugar a Cristo Agora ele vai Começar a justificar Por que E no verso 25 Diz assim Por isso Verso 25 Olha assim na sua Bíblia Por isso vos digo Não andeis Ansiosos Pela vossa vida Quanto que é a vez De comer Ou beber Nem pelo Vosso corpo Quanto que é a vez De vestir E a pergunta Fundamental Que Jesus faz Simples parece Mas aqui está A chave de todas as coisas Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que As vestes Aqui de uma maneira Extraordinária Deus Cristo está Dizendo E explicando E argumentando E justificando Seu argumento Dizendo assim Em final de instância Tudo se resume Ao comer Ao beber E ao vestir Que é o que um pai Pode oferecer De melhor para seu filho Diga a vocês Estamos em uma Instituição educativa Educação E um pai Ofrece educação Para que? Para seu filho E para que ele Seja alguém Na vida E esse alguém Na vida Significa para que? Para que tenha Uma profissão Para que ele Bom Para que ele Possa ganhar dinheiro Para que ele Tenha um emprego E para que ele Quer ganhar dinheiro? Para ter dinheiro E para que o dinheiro? É para comprar as coisas Se resume Então que Se o valor do dinheiro É para comprar Boa comida Bebida E excelentes roupas Ao final Tudo está aí Imaginem Jovens Que estão aqui Presentes Você está Correndo E lutando Atrás da tua Faculdade E você tem Um sonho De ser um Advogado Está certo? Você termina Sua formatura Acabou aqui Seus estudos E agora Você se apresenta Numa grande firma De estudos De abogacia E apresenta Seu currículo E diz assim Na entrevista Da empresa Com recursos humanos Diz assim Olha Eu me apresento aqui Mas tem um detalhe Eu estou aqui Mas eu não preciso Ganhar salário Tá bom? Simplesmente Estou aqui Porque eu gostaria E sempre sonhei Em ser chamado De doutor Só isso basta O que vocês acham Jovens Seria legal? Basta O suficiente É bom? Simplesmente Você é chamado De doutor? Não A pessoa lutou Correu atrás Por quê? Porque vai ter Seu bom emprego Para quê? Para correr atrás Também das coisas Que ele quer Que ele também sonhava Cristo chama Para essa lógica E nos diz assim Que nós buscamos As coisas como prioridade E não iremos Encontrá-las Da maneira Que ele nos propõe E Cristo comprova No seu argumento O seguinte Quando ele faz A pergunta Não há vida Mais que o alimento E o corpo Mais que o vestido Agora me responde Uma pergunta Vocês viram Roupas aqui Dentro do nosso Campos universitário Caminhando por si mesmas? Anda nas roupas Caminhando por si mesmas Ou está esperando Lá em Campinas Uma roupa Lacoste Uma roupa Tome Não sei que marca Você gostaria De ter aí Está esperando Um semáforo Para trocar de cor E passar pela frente Jamais Claro que não é assim Isso me quer dizer Ei Isso quer me dizer Que muitas vezes Você e eu Estamos preocupados Com as coisas mais simples Estamos preocupados E ansiosos Com as coisas Que são mais simples E as que Deus já faz As que Deus já otorga Que são as mais complexas Então fique Fique pensando Comigo aqui Você então Está imaginando Que se você Coloca todas As suas energias Tudo que você Nas coisas Você está desconfiando De que aquele Que é o Deus do universo Que é muito mais difícil Sustentar e manter a vida E trazê-la A existência Não será capaz De entregar para você As coisas Pelo qual Você está correndo atrás Ficou meio assim Enrolado pela minha língua Ou dá para entender O que estou falando Está entendendo? Às vezes Fico pensando Imaginando nisso Eu estou ansioso E correndo atrás Das coisas Que são as mais fáceis Ou seja Que eu fico mais distante De Deus Pelas coisas mais fáceis Que Ele pode fazer De maneira tão espontânea Tão natural Se Ele confiasse Se eu confiasse E colocasse Ele Como primeiro Como prioridade Nós esquecemos disso De que Jesus Nos convida Para nos sustentar Diariamente E a lógica Que Ele usa também Existe a consequência E também existe A causa da consequência A causa É o corpo A vida Existe a causa Das causas E a causa Que traz todas As causas É Cristo E se Ele te deu O corpo A vida Não somente Ele cria Sino também Ele sustenta Esse é o maior Milagre da vida Ser sustentado Por Deus diariamente Você vir hoje E está respirando E será que consigo Duvidar De que Ele não vai Dar as coisas Que eu mais preciso No Salmo 127 O verso 2 Diz que Deus Dá seus amados Enquanto eles dormem Você está dormindo E Deus está dando E as vezes Ele nos dá Muito mais Do que a gente precisa É interessante Que no mais fácil Muitas vezes Escolhemos a incredulidade Mas o momento de Cristo É tão convincente Que Ele focaliza A nossa prioridade Nele E não nas coisas Porque sabem Aqui Ele vai explicar O que acontece Com as coisas E no verso 19 Vocês lembram muito bem No verso 19 Do capítulo 6 Ele diz assim Não acumuleis Para vós Outros tesouros Sobre a terra Onde atrás E a ferrugem corroem E onde ladrões Escavam e roubam Cristo está dizendo Assim Ei 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 As coisas Vão ser destruídas Tudo vai acabar E o que vai ficar Tudo vai terminar Vai ser queimado Ou vai vir Inclusive A traça A traça Em espanhol Chama Polija Eu estava fazendo Uma semana De oração Na UAP Em nossa universidade Na Argentina E eu fui pregar Com um terno bonito Que eu gostava Desse terno Gostava demais E no momento Que eu estava pregando Olho para meu terno E vejo um buraco Aqui no terno Puxa vida Justo agora Deante das câmaras E eu tentava Esconder aqui Meu braço Que estava aqui Aquele buraco Tinha sido As polixas As traças Tinha comido Isso aí Me faz lembrar Da história Eu morei na África do Sul Um ano E ouvi a história De um amigo meu Da África Central Contando Da sua mãe A sua mãe Vocês sabem que Nossos irmãos Dos povos africanos Eles tem umas roupas Muito bonitas Especialmente para os dias De celebração E são roupas caras São roupas Que custam muito Aquelas roupas De cores Bonitas E a mãe tinha Várias dessas roupas E E chegou um dia Onde Talvez A água Da região Talvez isso aconteça Em vários lugares Começou a encolher A roupa Dessa mãe E ela já não Entrava nas roupas Então ela diz Beleza Mas vou voltar Você já ouviu isso aí Eu vou entrar Naquelas roupas Aquela decisão Aquela determinação Especialmente Primeiro de Janeiro E tudo aquilo lá Então essa mulher Diz assim Não Beleza Vou guardar Mas eu vou E então Este rapaz Chegou para ela E disse assim Mãe Por que você Por que você não dá de presente Para minha esposa Você já viu Sogra Dar presente Para a Nora É meio complicado É meio complicado Não filho Está doido São meus vestidos Que eu mais amo Eu gosto Eu vou entrar neles E aí passou um ano E então Chegaram no momento Do Natal E para usar os vestidos E o casal Dos filhos Ele Ele não tinha Aquelas roupas Vestidos bonitos E então Chegou novamente O rapaz E falou para a mãe Mãe Os vestidos Dá um deles Para minha esposa Não filho São meus Estou guardando Para o momento certo Talvez eu lave eles E a água Volte a encher A Alargar os vestidos Passaram três anos Esses vestidos Estavam numa caixa Num baú especial Que ela tinha Aí ela foi abrir Os vestidos Para lembrar Dos lindos tempos Quando foi abrir Os vestidos Abriu o baú Percebeu que não tinha Nada Tinha sumido? Não Era somente Pô E fios Que estavam lá Atacaram mesmo As traças Acabaram com os vestidos E a ilusão De que pudesse Entrar novamente Nos vestidos Foi embora Para nunca mais Isso que acontece E que acontece Com as contas Bancárias A rainha da Inglaterra Que tem as contas Mais seguras Nessa fase da terra As contas da coroa Há quatro anos atrás Entraram uns hackers Especialistas No sistema E puxaram tudo E desapareceu O dinheiro Imagina a loucura O desespero A preocupação A ansiedade Depois conseguiram Depois conseguiram descobrir E voltou de novo O dinheiro Para a coroa Imagina Se a rainha De Inglaterra É suscetível Para que as suas contas Sejam roubadas E fique Dessa Dessa maneira Imagina você Eu que tenho Uma continha Em Bradesco No Santander Não sei em qual Conta Misericórdia Se eu depositar Minha confiança Minha segurança Nessas coisas Toma E agora Por isso que Imagina Não existem Lugares seguros Porque não existe Inclusive Até relacionamentos Muitas vezes Seguros Nós decepcionamos Com as pessoas Que às vezes Estão de nosso lado Os casamentos Muitas vezes Não são seguros E nos decepcionamos Todos Somos suscetíveis A nos decepcionar Basta você Pegar uma foto De você Há 25 anos Atrás E colocá-la No espelho Olhar para você mesmo Junto ao espelho Alguns até melhoraram Verdade Tem ajudado Com o passado Tem O espelho E diz Oh que decepção Meu Deus Que terrível Sabem o que Como Deus Nos ama Profundamente Como vimos Anta noite Também Ele diz assim Por que você está Correndo atrás Das coisas É bom Correr atrás De sonhos Deus coloca Isso no seu coração Mas se isso Te distancia Da pessoa De Cristo Teu foco Está errado A tua vida Está indo Para um caminho Distorcido Se são títulos Se são coisas Que depois Vão se queimar E isso Está distanciando Você Do primeiro Então ouça Um conselho Tão simples Difícil de praticar Mas tão simples De priorizar O primeiro Quando leio A primeira carta De Pedro No capítulo 5 É um verso Tão curto Mas tão poderoso E Pedro vai Dizer de uma maneira Magistral Isso aqui Ele diz No capítulo 5 E você conhece Muito bem No verso 7 Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado De vós Aqui se resume tudo Quem está ao controle Quem está ao cuidado Quem é Ele pra você Tem um filósofo Chamado Lamarck Que diz que existem Dois dias que não existem Ontem E amanhã E esses dois dias Já não existem E o interessante Que muitas pesquisas Revelam que as pessoas E as suas preocupações As suas ansiedades 45% delas Tem a ver com ontem 50% tem a ver com amanhã E só 5% tem a ver com hoje Ou seja Eu estou preocupado com coisas Que já aconteceram Ou não aconteceram ainda Em vez de viver cada dia Com seu próprio afão Como diz a escritura Ou seja Priorizar a Cristo Significa isso Ser cristão Significa Que ele de fato Ocupe o lugar No meu coração Quando é escrita A carta Laodicea E diz assim No final da carta Está dizendo assim Eu Laodicea respondendo Eu Nestes dias Três vezes Diz no original Eu Não Eu não necessito Vamos na Bíblia Para ver essa parte Veja só Apocalipse Quando vai para a carta Laodicea No capítulo 3 Diz no verso 17 Diz Jesus para a igreja Diz Jesus para mim Nesses últimos dias Para você e para mim Eu Eu sou rico Eu me enriqueci E eu não preciso De coisa nenhuma O que está acontecendo Não é esse O mal do século Não é esse O que acontece É eu Eu E eu Eu não preciso Eu tenho o suficiente Eu não quero Enquanto esteja eu Ele não consegue Entrar em mim Enquanto eu Priorizo a mim mesmo Então eu corro Atrás das coisas Que vão ser queimadas Que a polícia Vai comer E que tudo Vai acabar Por isso Quando olho para Gálatas Diz assim Não Não vivo Mais eu Mas Cristo Vive em mim Ou seja Ou eu Você Ou eu Por isso Preciso aprender isso Por isso Eu preciso Conhecer Mais profundamente A caminhar com Jesus Andar com Ele A priorizar Ele E a deixar que Ele Ocupe o trono Do meu coração Quem está de fato Em primeiro lugar Na tua vida Se são as coisas Se é afã De correr atrás De coisas Você encontrará Felicidade transitória E não a verdadeira felicidade Que se encontra em Deixar Que Ele Cuide De mim Jesus diz Venha a mim Todos os que estejam Carregados O fardo está pesado Está difícil Venha Venha Está cansado Venha A barra está pesada As coisas Que você tem priorizado Tem distanciado você De uma relação Íntima Com Ele Então venha Venha que eu Farei você descansar Que promessa fantástica Talvez estou falando Para você Que está um pouco Ansioso mesmo Tem alguns detalhes Na tua vida Que deixa você Angustiado Talvez triste Você tem encontrado Você tem encontrado solidão E Cristo te diz assim Venha Está carregado Está cansado Está preocupado Está ansioso Venha Que eu farei você Descansar Eu quero fazer uma oração Para encerrar Nosso momento De culto Nesta manhã Mas mais uma vez Eu vou deixar Para você Conversar com Ele E você Abrir seu coração E se você Reconhecer Nesta manhã Que Ele é o primeiro Na tua vida Ou você Deseja de fato Se sentir Carregado Por Ele Eu gostaria Que você Pudesse ficar em pé E orar ao Senhor Em uma atitude De decisão De reconhecimento Quem é você E quem é Ele Quem é você Sem Ele E quanto você Poderá chegar a ser Com Ele Mas esse reconhecimento E esse espaço No seu coração Só depende de você Para que Ele Ocupe esse primeiro lugar E de fato Possamos Priorizar O primeiro Quer você Isso na tua vida Que deixar Ser carregado Por Ele Que essas ansiedades Baixem no nível E que de fato Ele possa Tomar conta De tudo De tudo O que você é Eu não tenho dúvidas Que o Senhor Vai abençoar A tua caminhada De uma maneira Maravilhosa E fantástica E Ele vai responder Os anseios De teu coração Da melhor maneira Como Ele Sabe fazer Que ficar em pé Diante do Senhor Agradecer a Ele Por isso E reconhecê-lo Como o primeiro Na sua vida Feche seus olhos Fale com Ele Nesse momento E reconheça A Jesus Como o Rei Como o Governante De seu coração E da sua vida Deixe as suas ansiedades Seus pesares As suas angústias Diante de seu Trono de graça Querido Pai Que fantástico Poder chamar O Deus do Universo Como o nosso Pai O nosso Criador O Criador deste Universo Que já fez E faz o mais difícil Que o Senhor Nos trouxe a este mundo Nos sustenta Nos mantém Hoje nos fez respirar Estamos com vida aqui Mas Pai Às vezes tem Tanta coisinha pequena E isso nos desvia Do real sentido Pelo qual estamos aqui E da nossa relação Íntima contigo Por isso Senhor Se existe No nosso coração Pesares Ansiedades Preocupações Pelas coisas Deste mundo O Senhor Perfeitamente Nos conhece Queremos depositar Tudo nas Suas mãos Carregue Esses fardos E faça A nossa caminhada Uma caminhada Mais leve Mais prazerosa Mais alegre Porque queremos Priorizar a Sua Pessoa No trono De nosso coração Seja o Rei De nossas vidas Toma controle De nosso ser De nossas vontades Porque queremos Fazer a Tua vontade Senhor E possamos dizer Já não sou eu Que vive Mas agora É Cristo Que vive em mim Pai Receba a nossa entrega Seja o primeiro Em nossa vida No nome precioso De Cristo Jesus Amém Amém Deus te abençoe E um feliz sábado Foi muito bom Ter a sua companhia Neste Tchau Tchau